A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou casado com a Nancy, a Nancy é argentina, nós nos conhecemos no Chile no tempo de missões ali. Eu estou na Albânia desde 2000, apesar de ter estado viajando para a Albânia nos anos de 94 e 95. Em 2011, quando nós viemos com a agência prebiteriana para começar um trabalho na Albânia, a ideia primária era começar uma igreja, começar uma nova igreja. Mas num país tão difícil como a aqui, pobre, e tão difícil como a quantidade de muçulmanos que existe na Albânia, é difícil começar um trabalho de cara com uma igreja. Então a estratégia foi criar uma fundação. Com a maioria das igrejas, na verdade, elas estão registradas como fundação aqui. Hoje já podemos ter igrejas registradas, mas naquela época era mais difícil. A Albânia, como a Albânia é hoje, é muito diferente do que a Albânia é. Na verdade, na história, porque nós somos descendentes dos ilíricos. Romanos 15 e 19 diz que o Paulo pregou o Evangelho com o poder do Espírito Santo de Jerusalém, até ilírico. Então, a terra onde a gente está aqui é a terra dos ilíricos. Então a Albânia é um país diferente dos outros países europeus. Pela nossa história. A nossa história passou de uma coisa a outra, sempre pior. Porque a Albânia de hoje sofre, o povo, se você vê, é muito parecido. A cultura é muito muçulmana e a mentalidade do povo sofre por causa disso. Com as mulheres que eu trabalho, a maioria, a maioria para não dizer todas, marido bate, marido gasta dinheiro em tomando álcool nas casas de aposta, não quer trabalhar e se trabalha não leva dinheiro para casa. Então, tem muitos que sofrem por essa situação. Então, nós abrimos a Fundação Preteriana Albanesa. E, através dela, nós começamos a chegar na comunidade dando cursos para facilitar a aproximação deles e ajudá-los a ter um nível um pouco melhor. E a escola, essa Fundação, foi uma aproximação para a gente poder também estar falando do Evangelho. Não necessariamente os cursos são cristãos, são cursos de ajuda para a comunidade. E, como nós estamos em um bairro que é praticamente 100% muçulmano, isso foi muito bom. Porque o líder muçulmano veio e não viu nada de mais. Ele viu um curso de língua. E foi bom para a gente poder até, inclusive, falar de Deus para esse muçulmano, esse líder muçulmano no futuro. Dentro disso, ainda no nosso preparo no Brasil, tinha um sonho que seria ter algo na área social. Eu tinha muita amizade com o Dr. João, o Dr. Cláudio, e, com eles, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de começar um projeto de saúde aqui. E, em 2012, nós fizemos o primeiro. Mas a ideia não era só ficar na Albânia, era chegar em outras partes dos Balcãs. A PMT, ela me desafiou, uns anos atrás, a estar abrindo novos campos dos Balcãs. Os Balcãs. Os Balcãs são regiões das montanhas, como se tem os Alpes Suíços, os Andes. Então, as cadeias de montanhas que estão localizadas no leste europeu. São vários países, dentre eles, os países mais pobres e os países mais carentes pelo Evangelho na Europa, hoje. Estamos na cidade de Skodra. E, nessa cidade, tem um fenômeno da vingança de sangue. Especialmente, nós estamos nessa casa, hoje, e vamos visitar algumas más, com o Dr. João, que é parte da equipe, onde as pessoas, elas não podem sair, elas estão presas. Algumas delas, como é a situação da família Kola, um parente matou e eles estão há 17 anos presos. Então, a ideia nossa é poder servir essas pessoas que não podem estar dentro da sociedade. Então, está tudo vizinho aqui da Albânia. E a ideia é utilizar o Projeto Balcãs e projetos como esse de saúde para poder alcançar esse povo, levar uma esperança na saúde e levar uma esperança em Jesus também para eles. Legenda Adriana Zanotto